Mas ontem foi o dia que eu fiquei mais cansado, porque foi o segundo dia de 4 da manhã seguida, tá ligado? Ô Fê, mas a gente fica mal acostumado com esse horário da manhã, sabe né? Porque tipo, a noite tu quer fazer um negócio diferente, tipo, jantar, tá ligado? Fazer um negócio diferente, a hora que tu vê já é uma hora da manhã, né? É. Aí tu não dorme direito, cara. É. Ontem fui jantar, cheguei em casa uma hora da manhã, falei aí ó. Ué. Ué. Ué, que? Ué. Ué. Ué, fio. Ué. Ué, que? Uma da manhã? Ué. Ué. Não sei não, hein? Acho que tu foi a janta, hein? Ihhh. Queria, viu? Queria, mas eu tô com um detox de homem, 15 dias sem... Ué, 15 dias? 15 dias. Que detox é esse, velho? Eu tô falando da minha live que é detox. Que você vai ficar 15 dias sem falar, sem conhecer e sem dialogar com um homem, tá ligado? Com segundas intensivas. Mas é a boa mesmo, velho. Não, eu só abalo. O bebê da minha vida é um meme, mano. Eu preciso me preservar. Ué. Preservar pra quê, cara? Preservar. Vamos lá só, pô. Isso. Eu decidi esperar, me respeita. Me respeita. Eu decidi esperar. A fúria é segunda-feira, velho. Segunda-feira vai ter fúria. Eu decidi esperar. Fiscal de mula, tamo junto. Obrigado pelo sub, viu? Ô, me conta aí. Opa, fui mal. Fui mal, fui mal, não. Não, não. Nossa, tá parecendo que tá tendo... Olha aqui, olha a escada. Tá parecendo que tá tendo um ritual, velho. Olha o céu, velho. Que bonito, velho. Cadê? Tá bonito mesmo, Flavinha. Aqui atrás, né? É louco. Olha ali. Olha. Ué. Que zanida, porra. O que aconteceu? Eu morri? Deve ter travado alguma coisa. Ah, travei não. Bate palma, Beto. Bate palma, pessoal. Vou tirar um print, hein? Chega aí. Tirar uma foto, vem. Não quer. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui virada pra trás, ó. Fica aqui, ó. Opa, foi mal, foi mal. Vou tocar a música de Kraken, não, velho. Ah, eu... Opa. Oxi. Meu nome é Lolinha? Não, Lolinha é o gato, porra. Ah, tá. O Lola é meu gato. Porra, tô mutuou esse Lolinha aí, velho. O que a gente vai fazer agora? Ó, ó. A gente tá indo caçar o barco dos caras lá, velho. Ah, e tá perto? Tá pertinho. Tá, deixa eu pegar a munição. Então, peraí, deixa eu mudar. Pô, acho que eu vou ficar de AW mesmo, é a boa? Nem é, né? Eu gosto de jogar de AW. Ô, Fê, pega as bolinhas, pega uma só de foguinho, se você for pular no barco dos caras. Eu não tenho fogo. Hã? Não tem bola de fogo. Eu tenho fogo. Ô, Fê, aqui, ó. Sou eu, bola de fogo. Ah, não tem nada de... só tem o de fogo. Então pega de fogo. Peguei, peguei um de fogo. É que é boa a outra, tá ligado? Ao invés da de fogo. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Essa caixa aqui, onde eu tô na frente, tem algumas coisas aqui. Vê se aqui tem. Não tem. Não, ali embaixo tem de fogo. Não, então, mas a melhor que é a de fogo é a vermelhinha. Fragmento, né? Porque quando você pula, você sai jogando os caras caindo barco, tá ligado? É mais fácil você soltar a âncora. Ô, Fê, outra dica é você, tipo, quase nunca fica com banana no seu inventário, porque a banana, ela repara pouquíssima vida. Então é melhor você pegar manga, abacaxi... Romã, me falaram Romã. É, Romã. Vou botar aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Tô com uma saldilha. Ó, ó, ó. Eles tão fazendo missão, viu? Ó, atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente ali, ó. Tá na frente, pô. Se ele virar da bad, velho. E aí, o que a gente vai fazer? É, a gente tem que pegar o da frente. Aí tá. Ó, a gente tem que pegar o da frente primeiro, meu amigo, velho. Ó, Fio, fica esperto. Fio, fica esperto aí no comando das velas dos negócios, velho. Pra gente poder atirar e derrubar os caras. Eles tão parados, né, mano? Essa missão é... Tem que mergulhar na água. Então acho que eles nem vão tá no barco. Tá. Caramelo, preparar pra te... Preparar pro... É aniversário de alguém? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, little donkey. Happy birthday to you, chat. Tão virando? Olha lá, ou não? Curou, Spark. Obrigado pelo sub. Fiscal de Mula, obrigado pelos cup. Tá participando do sorteio. Tá participando de tudo. Fela da mãe tá ajudando o canal pra caramba. Recruta, Viana. Obrigado pelos dois meses. Tá calipando esse carrinho, Marcos. Tá calipando esse barquinho, Marcos. Só que vai ter que parar um pouquinho mais. É bom? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Um pouquinho pra S. E eu, acho. Tá calipando nesse barquinho, Marcos. É muito rude o exibido. Na descida da vossa avelina. Eu e Marcos. É bom, obrigado pelo sub. Demetrio Day. Tamo junto também, velho. Tá full atrás ainda. Não tá vindo a natura. É pra eu pular? Você quer pular? Sobe a vela, Fih. Sobe a vela. Sobe o tudo. Quer bater? Bate. Quer bater? Bate. Não tô vendo ninguém, velho. Vai ter que metralhar, tem que chegar mais de lado. Não tá, né? Chega. Ué, Flavinho, pra que você abandonou? Ué? Mas não tudo. Nossa. Ué, mas você falou sobre a vela, você não falou sobre não tudo. Relaxa, relaxa. Vou abaixar um pouquinho aqui. Tem que colar do ladinho pra gente metralhar ele, Flavinho. Ele tá parado, velho. Se a gente errar esse metralhado aí, que deu, mano. Ó, presta atenção, presta atenção. Prepara, guys, pra metralhar. No canhão mesmo, Fê. Mas deu a bola. Vai dar, vai dar ângulo, vai dar ângulo. Prepara. Cargo pronto. Nossa. Acerta, acerta. Ô, Fê, pula lá pra não deixar o cara consertado. Não, cara, ele. Tá. Nós vamos bater, nós vamos bater. Puxa a âncora. Eu dei uma bola de âncora neles. F. Olha o nosso navio, o fio embaixo. Bateu, deve estar com furo. Tá afundando muito rápido. Pode deixar, já foi, já foi de base. Já foi? Aham. Vamos ver se o nosso tá o quê aqui. Já, já confertei. Já foi, já foi de base esse aqui. Vou tirar água. Que good, hein? 2 barra 0? A gente fuzilou muito também, pô. Agora, eu joguei uma bomba que é a âncora, velho. Só que eu devo ter errado. É, aham. É, essa âncora aí é boa, mano. Pra zumbirar, tá ligado? Afundou. Cuidado que os caras pavam estar no navio, viu? Vai subir, tá ligado? Tem que pegar a bandeira deles que vai ocupar pra caralho. F, 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 F. F, fui junto, fui junto, F. Aonde você tá? Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Ah, é. E o navio que tava atrás da gente? E esse a gente tá, moleque? A gente tá forte, velho. Eu tenho é medo de quem bater de frente, papai. Aqui é pirata lendária, meu irmão. Comandando. Né? E o Flavinho é chefe das mulas. E eu e o Fiozão por trás, velho. É isso. Só empurrando a bola de canhão. Ah, eu sei empurrar bem a bola de canhão. Mas só dá pra colocar uma bola por vez? É. Ou dá pra colocar todas as bolas, gente? Oxe, o que é aquele na direita ali? É o navio, né? Tubiu o loot. Tem que descarregar uma bola. Sereia na água, sereia na água, hein? Fique esperto que vocês caram na água. É destroço do navio, BT, da missão. Tá. Vou pegar esse baú lá, hein, o BT. Não é baú lá, não. Pega a bandeira, mano. Pega a bandeira. Tem sereia na água. Cuidado aí, velho. Não sei onde eu coloquei, velho. Vamos botar o barco mais pra lá. Bola a ponta lá, ó. Ah, lá. Baú lá, ó. Tem que virar o barco. Não, mas cadê os que a gente... Cadê os que subiu? Que a gente matou? Viou a bandeira só. Só a bandeira? Mas já pegou, já, né? Peguei. Só não sei onde eu coloquei, né? Mas eu peguei. Cara, a sereia tá na água, viu, Flavinha? Melhor a gente sair fora antes que os caras subam aqui, velho. Tô mirado na sereia. Bata ela, viu. Bata ela. Eu acho isso no nosso... Essa missão é muito funda. Ó, tá cheio de bagulho aqui pra gente pegar o baú aqui, ó. Baú aqui. Vamos usar a parte, ó. Nossa, que dó, quando os caras subirem, não vai ter navio mais. Cara, aqui é a bala. Ai, tira aqui, tira aqui o baú aqui, ó. Ó, Fê. Oi? Ó, Flavinho, tem estu... Vai... Vai estourar essa porra, Flavinho. F. Acho que eu vou tirar daqui. Pô, como é que tira esse baú aqui que eu pinguei aqui? Clica malzinho de novo. De novo. Não, mas a gente não tem que pegar esse baú, esse baú? E dá pra pegar. Tem que pegar isso pra dentro, ó. Vem aqui de ladinho e pega. Pega aí, pega aí, então. Não pesca o vermelho. Não pesca. Tá, tá. Não pesca o vermelho, pelo amor de Deus. Quase que eu pesquei. Mas posso atirar nele? Não. Não, tá muito perto. Ô, Fê, desmuta o teste. Tem um ser humano no teste. Fala, garotiquinha. E aí, BT? Fala, limeira. Pega na minha e cheira, moleque. Fala, BT. Beleza, rei? Beleza. Mano, o BT e o Limeira tá batendo sabe o quê? Um pratão. Uma feijoada, velho. Que good, velho. Queria ser magro, velho. Queria ser magro só pra poder engordar, velho. Eu também, cara. Meu sonho, velho. Não tem um ser tão magro. É. Limeira. Defina magro, né? Limeira, baixa o... Baixa o... Se atives? Não, pior que não, velho. Limeira não pode baixar, velho. Tem que ser só quando for rolar o... O... A patetada mesmo, velho. Por quê? Porque ele aprende muito rápido, velho. Vai perder a graça, velho. O que tu tá fazendo, Limeira? Já abriu live? Não. Pode crer. Ele acabou de acordar, pô. Não. Pô, Ronti, eu tava... Vi um comecinho da NBA, velho. Gordo, né? Não dá, não, pô. É muito capa, eu tava, velho. É muito capa, velho. Ah, é, né? Tá certo. Você acorda cedo aí, né? Esses dias eu vi o comecinho da tua live, velho. Sério? Aí foi dormir. Uhum. Não, IBR lá, perdeu o primeiro mapa. Ah, nem fala, nem fala, IBR não. Ah, tá mal. IBR, fala essa palavra aqui, ó. Vai começar. Só que você tem que fazer... Baixar o Euro Truck lá que tá tendo servidor privado. Eu tenho, Limeira. Então, vocês vão lá, não sabe aquele negócio do beta lá? Ah, mano. Ah, tô ligado não. Ah, sei, sei, sei. Mota o código e pimba. Pô, mas o que a gente podia fazer? Jogar um... Aquele... O Rackfest, tipo, um servidor privado, pô. Corridinha só. A gente tem como fazer, tipo, um campeonatinho, né? Várias pistas, né? Uhum. Então, a gente podia fazer esse, aí seria da hora, velho. Uhum. Tô com ele on aqui. Gordo. Eu nunca já vi esse negócio. É easy, pô. De corrida bem simples. Vamos mudar aqui. É legal. É legal. É só se virar e friar. Ô, ô, a gente tá indo pra onde aqui? A gente tá... Não sei, pra onde a gente tá indo, Tô, Limeira? Tô indo... Tô indo... Ô, ô, Limeira, vou mudar o TS, que senão vai ficar duplicado aqui. Barco. Lá vem. Ali. Já sei o que eu vou fazer, peraí. A proa, a proa. N, N, pode ir, pode ir. E a pedra? Pode vir, né? Não, pode ir reto. Pode passar reto na pedra. Meioca, meioca, na meioca. Eu tô vendo. Não tô vendo. Não, pode ir, tô suave. Pronto. Eu tô bem longe. Não tem você no TS, né? Aham, vai reto. Onde, na? Onde, onde? Onde tá, mano? Aqui, ó, na frente, ó, Fê. Vem aqui. Aqui, ó, naquela ilha ali, ó. Tá vendo? Bem reto aqui, ó. É, mas eu não posso pegar o... O que, ó? Tô com um cajado, ó. Não dropa aí, não. É, dropa lá atrás. Ô, Fox, obrigado pelo sub, viu? Tá bonito, nosso barco. Ai, tá meio... Sem estílio. Ah, coloca a vela pra direita. Pronto, peraí, peraí. Pra esquerda, né? Eu acho. É, esquerda. Pra... 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 Pro vento, né? Hum. Aí, ó, puxicadinho, ó, ó. Já, já foram as pessoas. Tão vazando, tão vazando. E tem bandeira, viu? E tem bandeira, viu? Afundou o pô, hein? Afundou o pô, hein? Afundou o quê? Upou. Upou, upou. E aí, quando a gente for entregar nossas coisas, vai valer mais dinheiro, hein? Aham. Ah, moleque, tio. Ó, eles tão saindo, viu? A gente tá contra o vento ou tá a favor? Tá a favor. Ah, então os caras não pegam. A gente pega eles rapidinho, né? Ué, eles tão vindo aqui, mano. Tão? Aham. Prepara os canhões, velho. Pra achar a vela, né? Tá preparado, tá preparado já. Sobe vela, sobe vela, sobe vela, sobe vela. E eu vou preparar pra grampear eles, tá? Sobe vela, sobe vela, sobe vela. É bola de âncora aí, alguma coisa? Pô, filho, tá botando pra baixo a vela. É bola de âncora, a bola de âncora é agude e corrente também, velho. Sobe rápido, sobe rápido. Eu não tenho. Vai pular no navio, hein, mano. Com certeza, velho. Prepara. Subindo vela, subindo vela. Rapaz, lorota, temos nada. Temos nada, temos nada. Não... Vira, 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 faz drift, faz drift. Faz bandeira. Vou derfitar, vou derfitar. Vira tudo. Ah, não vai dar pra derfitar, tá sem vento. Porra, é? Começa a falar a favor do vento. É, fala com as subiadas. As velas. Florota, não temos nada, temos bandeira. Vambora. Falta uma bala de corrente pra nós, velho. Tô dando vela, tô dando vela, hein. Tô dando vela. Dá ligado nesse carinho, Margo velho. Salve, meu irmão. Quero pedir pra todos se cuidarem e ajudar quem precisa nesse momento difícil. Quem não puder ajudar, cuida dos seus e de si mesmo. Amo vocês. Ah, God, me dólar. God, mensagem, viu, rei? Ah, peraí. Piedade, velho. Piedade de nada, velho. Quem tem dó é violão, velho. Eles baixaram a vela. Não, baixaram não. Ah, eles estão correndo, olha. Peraí que eu vou te ajudar tudo. E F. F nada, papai. Almoço. Tô uma do outro lado já. Fazer a cruzinha. Cadê eles? Outro vento aí é osso, vamos pegar não, velho. É, se a gente virar, é... Mas eles vão parar no mesmo canto que os queratavos. Vou fazer a lorota. Seu sorteio, eu não ganhar olho. Olo. Ola. A rosca, eu vou com o mar. Que isso, velho. Cara. A gente tem que entender que esses caras já ganharam, velho. Aí, ó. Não, mas... A gente chega? Tá sem vento? Se tiver... Eles tem que parar lá, Ren. Eles estão fazendo lorota. Eles tem que parar lá onde a gente derrubou os últimos. Deixa eu ver o ganhador do Gleet. O que ganhou a faca? O vento? Tá, tem vento agora. Taca. Taca ali pau. Taca ali pau. O que ganhou a faca foi Tomás, Lorena, Renato. Vou carregar umas balas de... Ô, o que? Você tá away ou está aí? Meio away. Meio abalado. Por quê? Por quê? Ué. Porque se você ficar aqui na ponta, como os caras estão na nossa frente, pode ser que um deles pule na água. Vê se tem sereia. Eles estão com qual bandeira? Cara, não sei, mano. Parece que eles não estão com bandeira. Ué, como não? Não, aquela bandeira é aquela de fazer amizade. A gente vai fazer amizade com eles, é pra atacar. Só tem essa, não tem missário. Eles baixaram a âncora. Vai querer atacar? Fala rápido. Não tem missário. Eles estão na lorota, mano. O que vocês quererem? Tá doido. Moleque. Passando por eles... Eles vão tomar... Meu irmão, não tem conversa não, pô. Eu sou pirata maligno. Grampiei. Não pode. Não pode. A gente já mete bala aí, então, meu irmão. Que... Caralho, que bala, hein? Que tiro, hein? Quebrou embaixo? E aí, posso lá matar ou fica aqui no barquinho? Acabou. E eles estão na água aí, ó. Eles estão na água aí, ó. Estão subindo aqui, hein? Estão subindo o nosso aí, eu tô falando. O que são os deles? Estão subindo o nosso, eu acho. Estou ouvindo barulho aqui na água. Ué. O dele já foi. É, o dele já foi. Tadinho, eu falei pra gente não precisava ter feito isso, velho. Caralho, Felipe, os caras, velho. Eles são a mais, velho. Os caras estão com o doutoroto aí, vão voltar perto. Que mal amissão, velho. Aí fica mal falado, velho. Fica mal falado. Mas esse jogo é de pirata, irmão. Ué. Eu falei pra gente dar aliviar, pô. Mas aí, 3 barra 0, hein? 3 barra... Vamos tocar a música homenageiros aqui, ó. O cachorro tá latindo, BT. Tem alguma coisa aqui. Sou eu na água, sou eu. Eu tô resgulhando aqui, ó, ao redor. Estamos falando aqui... Seria dele subir, hein, mano. Seria dele subir. Vai ter revelia, velho. Vai ter, né? Puxando também, velho. Os caras ficaram um pá, né? Cuidado, ó, o quadro.